Fala galera das trilhas, tudo tranquilo, tudo jóia com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês um novo lançamento da MXF Agora em 2021 ela lançou o modelo 300 RX Quero trazer alguns detalhes desse lançamento Potência da moto, algumas fotos de como ela tá e o valor que ela vai ser vendida Tranquilo? Tinha um pessoal me pedindo pra falar sobre a MXF Então assista o vídeo até o final que eu vou passar todos os detalhes dessa moto, show? Então é o seguinte, agora em 2021 a MXF acabou de lançar o modelo 300 RX 2021 Modelo único, pessoal, é pra ser campeão de venda, segundo a MXF É pra vender mais que CRF 230, mais que 250F, mais que TTL A MXF apostou muito nesse modelo, fez uma série de mudanças no motor Mudou os plásticos da moto, eu vou deixar algumas fotos aqui pra vocês verem como que tá a moto A moto assim ó, tá linda, não tem do que reclamar Vamos ver questão de motor, como que ela vai se comportar Dá uma olhada nessa foto como que a moto tá A moto ganhou farol de LED, um LED muito forte, o pessoal que gosta de dar de noite Eu gosto da trilha de noite Um escape totalmente projetado pra esse modelo de 300 cilindrada Novo kit de plástico, totalmente mais resistente, mais bonito O pessoal normalmente reclamava que o modelo anterior quebrava o plástico, muito fácil Então lançou um novo kit de plástico Vocês viram então nas fotos que a motinha tá show de bola, tá linda mesmo né pessoal A MXF agora pra 2021 fez um ajuste na suspensão Ela já era câmera dupla, mas fez ajuste pra ficar melhor, trocou questão de mola traseira Botou uma mola mais resistente A suspensão, tanto a suspensão dianteira quanto a traseira tem ajuste Então diz que ficou bem melhor a suspensão, ficou mais ajustado O motor tá com 33 CV, ganhou um pouquinho mais de força Tá com partida elétrica e pedal, os outros modelos também tinham isso, partida elétrica e pedal Roda dianteira todo mundo sabe que é 21, roda traseira 18 Esse modelo 2021, todos os raios da moto é 4mm Então tem uma série de ajustes bem legal nessa moto O valor dela tá na faixa de 28 mil reais pessoal No site, mas tem a questão do frete de onde que vocês vão comprar Essa moto vai chegar custando pra nós 30 mil reais Mais ou menos nisso, mais ou menos na faixa de 30 mil reais se baseia no MXF MXF já tinha o modelo 4 tempos com carburador, 250 cilindrada Modelo 4 tempos 250 com injeção Tinha o modelo 2 tempos também, tinha as mini motos também E agora acabou de lançar 300 em 2021 É pra ser campeã de vendas, MXF tá apostando muito nessa moto Eu queria até nos comentários pessoal que vocês dissessem aí Quem teve se a moto é boa ou ruim e os pontos positivos e negativos da MXF Tentei trazer esse vídeo pra informar vocês pessoal do novo modelo Pra quem tá na dúvida Esse modelo vai ficar o seguinte pessoal Não é pra competir com moto importada Vai ficar entre a 250 por exemplo E importada Um modelo intermediário Eu acredito que seja superior a 250 da Honda Devido a ter suspensão invertida Ser mais parecido com uma importada Refrigeração líquida Toda essa questão né pessoal Então ela tá mais pra importada Mas não vai ser do mesmo nível Eu acredito que vai ficar entre uma nacional e uma importada Nessa faixa aí, vai ser um modelo intermediário Por isso que a MXF apostou muito nessa moto E acredito que vai vender muito E eu acho que também vai vender muito Tá com valor acessível por 30 mil Comparado com o importado Mas tá mais caro que a Ceref 230 Que a 250 E que a TTR também Então fica essa opção também né pessoal Das nacionais Tem a MXF do intermediário E depois as importadas Uma boa opção Então deixa aí nos comentários O que vocês acharam da nova MXF Se acharam bonita ou não Quem teve opinião aí Se é boa ou ruim pessoal Então pessoal Vou deixar o vídeo por aqui Fiquem todos com Deus Boas trilhas pra vocês Fim de semana tá chegando Bora acelerar galera Fui Fui Fim de semana tá chegando Fim de semana tá chegando